A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, a verdade tem uma inimiga. Para que a verdade de Deus se torne a realidade para um homem, Satanás então veio introduzir a injustiça. E a injustiça impede a verdade, detém a verdade. A injustiça não deixa a verdade entrar em nós. Portanto, irmãos, aqui a humanidade toda preferiu a injustiça à verdade, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha só, a verdade de Deus, a verdade é única, Deus é a única verdade absoluta nesse universo. Mas os homens sob influência de Satanás, o homem desconectado de Deus, conectado à árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se acha dono do seu nariz, na verdade ele está conectado a Satanás. Então, eles, o que? Aqui diz, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém! Irmãos, quando você afasta a verdade, vem a injustiça e vem toda a corrupção. Portanto, irmãos, se nós queremos ser vacinados contra toda essa corrupção, nós precisamos agarrar-nos à verdade. A verdade é a única referência que nós temos. Queridos irmãos, o homem precisa de referência e Deus é a nossa referência. A verdade é a nossa referência. Graças a Deus, nós não vivemos sem referência. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade e contra os que praticam essas coisas. Vocês sabem que todo homem vive uma vez e depois todo homem precisa prestar as contas, porque haverá o juízo de Deus. E o juízo de Deus será segundo a verdade. Então, a verdade é a referência também para o julgamento de Deus. Portanto, irmãos, como é importante a gente se agarrar na verdade, não se perder nas muitas mentiras e muito sofisma que Satanás colocou hoje na sociedade, principalmente através dessas mídias sociais, se o senhor possa nos guardar. E no versículo 8 ainda diz, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem a verdade e obedecem a injustiça. Então, o que? Esses facciosos, esses que dividem, ontem Ezra leu isso, tem uns que causam divisões. Nós estamos vivendo, irmãos, através das mídias sociais, sendo manipulando a sociedade. Esses países manipulados pelas mídias sociais, essas sociedades estão se tornando cada vez mais polarizadas. Partido contra partido, não é isso? Supremacia branca contra os negros, contra determinada discriminação, contra aquilo. Quer dizer, nós estamos vivendo num mundo extremamente polarizado por causa das mídias sociais, por causa das suas mentiras, certo? Então, nós não somos facciosos. Os facciosos, eles desobedecem a verdade e obedecem a injustiça. Então, quem é faccioso é manipulado pela injustiça, não obedece a verdade. E nós, graças a Deus, temos a referência que é a verdade. Instrutor de quem se encontra nas trevas é instrutor de ignorantes, mestres, mestres de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Então, os homens podem se apegar à lei como se fosse uma forma de sabedoria e da verdade. Mas a verdade é uma pessoa viva. Vocês se lembram que os cessalonicenses, pela obra de fé, obra tremenda de fé, que os fez converter-se dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. Deus vivo é porque Deus é vida. Deus verdadeiro porque Deus é a verdade. Então, é vida e verdade, é graça e é verdade. Então, Deus deseja nos dar a sua vida para nos constituir com a verdade. Ontem, irmão, Ezra nos deu em Efésios que nós andamos como andam os gentios na vaidade dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos não têm a verdade como homem caído. E nós precisamos nos ser reconstruídos. A nossa pessoa precisa ser reconstruída com a graça e também com a verdade. Deus precisa nos reconstituir com a sua realidade, com a sua verdade. Portanto, irmãos, nós como nós precisamos da verdade, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Irmãos, é importante que o Evangelho que pregamos, nós estamos pregando a verdade, estamos pregando, levando a realidade para a vida das pessoas. A vida das pessoas está sem sentido. É vaidade pura. As pessoas não sabem por que vivem, não tem sentido. Mas se nós pregarmos a verdade do Evangelho, nós vamos estar constituindo essas pessoas com a realidade. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Quer dizer, então, essa verdade que nós pregamos, precisa ser o nosso procedimento. A verdade precisa regular o nosso procedimento. Então, graças a Deus, nós temos a verdade. Eu dou graças a Deus que nós temos referência. Eu não estou perdido. Eu tenho referência. Deus é a minha referência. A palavra de Deus é a minha referência. O Espírito, junto com a palavra, me dá referência. Em quem também vós, depois que ouvisteis a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui, foi quando os Efésios ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação deles, e eles creram. Irmãos, é importante nós levarmos a palavra, essa palavra que nós levamos, irmãos, é a palavra da verdade. Não é um monte de doutrinas que nós aprendemos a falar. Nós temos que levar a verdade, a palavra da verdade. Aí, quando as pessoas creem com a fé, surge um efeito muito grande. E a verdade é constituída nessas pessoas. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça Cristo. Quer dizer, nós precisamos seguir a vida da igreja, é para seguir a verdade em amor. Olha só que equilíbrio. Porque a verdade, muitas vezes, é fria. A verdade, muitas vezes, para um homem que não sabe o que é verdade, que é a realidade, o homem passa a julgar os outros com a régua da Bíblia. Cuidado, não é isso. Você começa a condenar os outros, julga os outros com a sua régua da verdade que não é a verdade. Então, a verdade, o próprio Deus, a própria realidade de Deus, ela sempre opera em amor. É com amor, a verdade e o amor. Por isso, a fé traz o amor. A obra de fé traz o labor de amor. Então, seguindo a verdade em amor, aí é que nós crescemos naquele que é o cabeça em Cristo. para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Meus queridos irmãos, se nós todos, como indivíduos, e como membro do corpo de Cristo, e como a igreja, nós vivemos pela fé, crendo na palavra de Deus, crendo na palavra da verdade. E essa palavra nos dispensa a graça e também a verdade. A realidade de Deus está sendo constituída em nós. nós estamos ficando consistentes, não vazios, não vaidades. Não temos mais, cada vez menos vaidade, mais consistência de Deus, que é a própria verdade. Então, a igreja toda será a coluna e a base para sustentar a verdade. Isto é, se nós, os cristãos, vivemos pela fé, nós temos acesso à hipóstase, nós temos acesso à única realidade permanente, concreta e fundamental, que é, só tem na substância de Deus, nós, então, temos a verdade, nós temos referência, graças a Deus, nós temos referência. E essa verdade não é somente a nossa referência, essa verdade está sendo constituída em nós como realidade. como realidade. E vai chegar o momento, a sociedade que convive conosco, a sociedade vai enxergar que nós, como a igreja, nós somos a referência. Porque a igreja é a casa do Deus vivo, é coluna e base da própria verdade. verdade. A verdade está sendo constituída em nós e vivida por nós e em nós e as pessoas conseguem ver visivelmente qual é a referência, qual é a verdade. A igreja é a verdade, a igreja sustenta a verdade, a igreja é a coluna e base da verdade. Ó, queridos irmãos, Deus, nós temos nessa nova etapa recebido tantas revelações. Mas, queridos irmãos, as revelações em palavra precisam se transformar em realidade. Não adianta a gente guardar na nossa cabeça todas essas revelações. Não adianta a gente ter toda essa palavra maravilhosa recebida nesses anos como apenas um estoque de conhecimento na nossa cabeça. Não. Deus quer fazer com que toda essa revelação recebida se transforme em realidade em nossas vidas. E para que isso seja verdade, irmãos, aí vem o problema. Infelizmente, nós homens, nós não conhecemos a nós mesmos. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Ninguém sabe exatamente a impureza que cada um ainda tem. E Deus precisa remover essas impurezas que são vaidade, corrupção e injustiça para Deus poder colocar Ele mesmo a sua vida, a sua natureza e principalmente a sua realidade, a sua verdade. Deus precisa colocar em nós. portanto, irmãos, a necessidade de continuar crendo na palavra de Deus, exercitar a nossa fé na palavra profética, na palavra fundamental, tudo que o Senhor falar, nós precisamos exercitar a fé, crendo. Mas, nós precisamos de um labor de amor e usar esse, isso que veio sendo transferido para dentro de nós através da palavra e criar em nós essa responsabilidade de cuidar das pessoas. Esadon nos mostrou que www, o último W é web e o web é a teia, teia de aranha e a teia de aranha na verdade é uma armadilha. Tome cuidado com isso. A teia foi feita para pegar os incautos como armadilha para os que não tem referência, os que não conhecem a verdade, os que amam a injustiça. Então, cai na teia da aranha e a aranha consome, come e destrói. Mas, nós precisamos irmãos, montar não a teia, nós precisamos montar uma rede, net, uma rede. Mas, essa rede, irmãos, é uma rede que nós precisamos estender para cuidar das pessoas. Nós precisamos montarmos a vida da igreja, montar uma rede na vida da igreja, de tal maneira que todas as pessoas que se sentirem perdidas e nós, através da pregação do evangelho, alcançarmos essas pessoas, tirarmos essas pessoas das garras do inimigo, do império das trevas e transportamos para o reino do amor de Deus, que é a igreja, e nós precisamos, irmãos, de uma rede de proteção, uma rede de cuidado para essas pessoas novas que estão chegando. A comportagem dinâmica está contactando muitas e muitas pessoas e essas pessoas, irmãos, nesse momento da pandemia, essas pessoas estão desesperadas, estão sem referência, sem referência. Quando o seu trabalho ocupava ele todo dia, levanta às quatro da manhã, já corre atrás, faz a marmita, leva para o trabalho e depois volta só às oito, nove horas da noite, só dá tempo de jantar e dormir para outro dia trabalhar, então não dá tempo de pensar muito, mas agora na pandemia muitos estão tendo tempo de refletir um pouco sobre a sua vida, se faz sentido ou não faz sentido tudo isso que o homem está vivendo. Aí começam todos os problemas de relacionamento conjugal, problemas na família, problemas de relacionamento com as pessoas na sociedade, com os parentes e tudo mais. Aí começam a surgir todo tipo de problema também de saúde mental também, psicológico, etc, etc, etc. E as pessoas estão desesperadas e nossos comportadores estão nas ruas oferecendo Deus para as pessoas, oferecendo oração às pessoas e as pessoas estão sendo o quê? Estão tendo contato com Deus e sendo reconectados com Deus e a primeira sensação das pessoas eu preciso ser cuidado, eu preciso me reunir, eu preciso ir para uma igreja, mas não é essa igreja, não é a igreja religiosa que nós conhecemos, eles querem ser verdadeiramente cuidados com a palavra de Deus, com a estrutura de cuidado e graças a Deus irmãos, a vida da igreja tem essa estrutura e nós se não temos irmãos, nós precisamos na nossa igreja montar essa estrutura de cuidado, essa rede de cuidado, com relação a palavra fundamental, nós temos livros do fundamento da fé cristã, as pessoas que entram sem nenhum conhecimento da palavra, nós fundamentamos essas pessoas, colocamos uma boa fundação na fé dessas pessoas com fundamento da fé cristã e nós temos também fundamentos da liderança cristã para ajudar aqueles que ajudam outros e nós temos tantos livros irmãos, não só do evangelho da graça mas do evangelho do reino reconectando as pessoas com Deus não só pelo espírito mas deixando o Senhor transformar sua alma conexão na alma é disso que o homem precisa e nós temos grupos familiares nós temos avança jovem cuidado do jovem nós temos cuidado aos adolescentes nós temos serviço de crianças nós temos serviço das mulheres nós temos serviço de terceira idade nós temos serviço dos casais temos serviço de todo quanto é tipo irmãos vamos pôr isso para funcionar isso é uma rede de cuidado para que essas pessoas que com a pandemia elas estão procurando estão aflitas estão exaustas e com uma oração elas foram reconectadas mas elas precisam continuar sendo ajudadas portanto irmãos nós precisamos urgentemente estabelecer um net uma rede de cuidado cuidado um net vou vou